A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 1º de março, uma quarta-feira. Olha, gente, se por um lado a pressa é inimiga da perfeição e por conta deste ditado você não pode construir uma ponte da noite para o dia como a dos machados, por outro lado você não pode ser complacente e frouxo com quem faz você de gato e sapato. Não é simplesmente fingir que paga enquanto o outro finge que trabalha, que presta o serviço, que cumpre ordenadamente a sua obrigação. Contudo, a essência do serviço público nestes últimos tempos tem sido assim. Não é possível que um bem público com problemas voltados para a segurança e a mobilidade das pessoas desde 2019, passados então quatro anos com recursos destinados pelo governo estadual e supostamente em caixa, quer dizer, com tudo isso, essa ponte não consegue ser construída, este bem não consegue ser construído. Então, nós estamos falando da ponte dos Machados, que nesta terça-feira voltou a ser o foco das atenções. Afinal de contas, o prefeito Edinho, ele veio a público para dizer que a entrega da ponte não será mais em fevereiro. Mesmo porque nós estamos no dia 1º de março, bom, cá entre nós, já era de se esperar que esse fato viesse a acontecer. Olha só, com um tratorzinho, duas pás e três carriolas e o mínimo de gente trabalhando, jamais conseguiríamos construir a ponte e jamais conseguiríamos fazer dela a oitava maravilha do mundo, como estavam pensando. Também nós não podemos atribuir totalmente culpabilidade ao prefeito por conta disso. Ah, mas aos seus assessores diretamente implicados nesta situação, sim. Vejam só vocês que tudo, tudo, tudo começou errado. E partindo deste princípio, ele, prefeito, ao assinar um convênio, ele chama depois os seus chefes, os seus assessores e atribui a cada um deles a sua responsabilidade na execução do empreendimento. Eu, pelo menos, a minha vivência leva a pensar dessa forma. Um vai cuidar do estudo de viabilidade para isso ou para aquilo, o outro, ele vai cuidar do projeto, o outro, então, vai arrumar a forma prática de ser contratada uma empresa idônea para executar a obra e assim por diante. O prefeito, creio eu, ele fica com a parte mais difícil, arrumar o dinheiro para executar aquilo que os seus assessores estão pensando, planejando. Veja porque, numa situação assim, há que se correr contra o tempo, afinal, a ponte dos machados é o corredor por onde os produtores colocam as verduras, os legumes, os ovos, nos mercados e nas quitandas da cidade. Só que, a coisa não andou desse jeito. O prefeito, ele fez a sua parte, conseguiu os recursos com o governador Rodrigo Garcia, depois de muita luta, mas só que o projeto furou. Foi feito sem uma análise mais profunda de que no caminho do Córrego da Servidão, que se juntou com o Córrego do Ouro aqui perto da Cutrale. O leito do rio, o leito do rio era usado pela Cutrale para um duto transportar seus resíduos até a estação de tratamento que fica depois da ponte. Falha de engenharia. Faz-se uma ponte supostamente maior, com poste de energia elétrica na margem do rio. Então, tem que se mudar os postes. Você não pode mudar o rio e nem pode mudar a ponte de lugar. Foi outra falha. Junta-se a isso a falta de cuidado na contratação de uma empresa que ainda que tenha apresentado os documentos para vencer a concorrência. Não teve, talvez, a investigação sobre o seu passado na realização de obras públicas. E se houve facilitação nesse sentido, agora paga-se o preço dobrado por uma obra que já deveria estar atendendo as necessidades da população. E o Edinho, o Edinho sabiamente, ele diz que vai ou então foi a justiça contra a empresa que costumeiramente pede mais dinheiro para seguir em frente com a ponte e não cumpre aquilo que está contratado. E o que vemos é o quanto essa lei de licitação, ela é falha, ajudando empresas supostamente desonestas. Este é o ponto de vista do nosso editorial. A CIDADE NO BRASIL